E o mês de dezembro está voando, faltam menos de 20 dias para o Natal. E o comércio de São Paulo já se prepara para a melhor época de vendas. A repórter Fernanda Azevedo está em um shopping center aqui na Avenida Paulista. Boa noite, Fernanda. Os shoppings já estão com horário especial este ano? Olá, boa noite, Luciana. Pois é, a maioria dos shoppings, por enquanto, ainda está com aquele horário tradicional de funcionamento das 10 da manhã até as 10 da noite. Mas a partir da semana que vem a coisa muda. Esse shopping, por exemplo, aqui na Avenida Paulista, começa a estender horário a partir do dia 14, próxima sexta. E vai funcionar das 10 da manhã até as 11 da noite, isso de segunda a sábado. Aos domingos será das 10 às 10 e no dia 24, véspera de Natal, das 9 da manhã às 6 da tarde. A gente pesquisou em sites de centros de vendas de várias regiões aqui de São Paulo e quase todos terão um esquema especial de abertura nessa reta final aqui para o Natal. Às vezes até as 11 da noite e alguns até mesmo até a meia-noite. Então é bom consultar aí os sites antes de programar o horário de compras. E não são só os shoppings fechados, não. Então no comércio de rua, no comércio popular de São Paulo, o movimento já é bem intenso, viu? Uma pesquisa mostra que as pessoas pretendem gastar de 200 a 500 reais com presentes. Veja na reportagem de Paula Brazão. As festas de fim de ano estão chegando e o que também se aproxima é o pagamento da segunda parcela do 13º. Com dinheiro no bolso, os brasileiros correm para as compras. Para comprar roupas. O comércio popular é o destino mais procurado nessa época do ano. Um estudo do Reclame Aqui mostrou que 26,8% dos 1.500 consumidores ouvidos pretendem comprar presentes. A maioria quer gastar entre 200 e 500 reais. Aqui sempre é bom porque como a gente trabalha atacada e varejo, então eventualmente vários produtos que eles já não servem para atacada porque falta alguma aglomeração, a gente promove para o varejo. Tem até quem vem de outros estados aproveitar os preços chamativos do comércio paulistano. Entre os itens mais procurados estão roupas e acessórios, brinquedos e calçados. Estamos comprando um monte, estou passando de gastar bastante. Aqui na José Paulino, o foco são as roupas. Tem muita novidade e bons preços, só ter paciência para procurar. Tem gente que traz até uma malinha para poder levar as compras para casa. Eu vim comprar só um pouco. E trouxe essa mala? Sim, para ficar mais fácil para carregar. Vai encher a mala ou já está cheia? Já está quase cheia, vou no Brás agora. O perfil dos consumidores mudou bastante ao longo dos anos. Hoje elas dão preferências por comprar peças mais caras, com uma maior durabilidade e comprando em menos quantidade. Mas a loja não fica tão cheia, o fluxo não é de tantas pessoas. Já na 25 de março, no centro da capital, está difícil até de andar de tanta gente. E a Prefeitura de São Paulo continua tentando impedir a atuação de camelôs ilegais na região, com a operação Comércio Legal. Foi mapeada a presença de 1.205 ambulantes ali. Mas apenas dois tinham o TPU, Termo de Permissão de Uso, concedido pela Administração Municipal. Quem não tinha condições de continuar na área, foi encaminhado para centros de apoio a trabalhadores. Mas isso não espanta a clientela, que quer mesmo é comprar. Está valendo a pena comprar. Vem para cá. Vem para cá você também.